É isso aí pessoal, Rádio Multifilha Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo aí, rapaz Tenta atravessar ali a correnteza, choveu muito E ele falou, bom, vou atravessar, pessoal, vou atravessar Só que chegou no meio, ele se deu mal, ele tá segurando a moto Pedindo auxílio das outras pessoas Uma moça começa a tirar a roupa, ele olha ali na beirada Uma moça começa a tirar a roupa, falou, eu também vou ajudar Mas nisso, um outro rapaz foi lá de verde E começou a seguir a moto, falou, não, a sua moto O Rio não vai levar não, eu vou ajudar você, meu garoto E continuam ali os dois, mas como a moça viu que o negócio estava apertado Ela resolveu tirar a roupa, gente, olha meu amigo e minha amiga Olha meu amigo e minha amiga Resolveu tirar a roupa, falou, eu vou lá, eu vou ajudar, eu vou dar uma mão Meu Deus do céu, um vídeo que estava praticamente perdido, gente, olha lá Que maravilha de garota, hein Como vem de novo, gente O rapaz tenta atravessar ali a correnteza, o Rio tá cheio Choveu demais Rádio Montequemel Daí ele começa a perder a moto, gente Se a moto cair ali na correnteza, já era Mas ele segura com toda a força, meu amigo e minha amiga Daí a moça começa a tirar a roupa, falou, nossa, comecei a ficar nervosa Comecei a ficar nervosa Daí foi o rapaz de verde lá, falou, não, você não vai perder sua moto não, que eu vou dar uma mão Daí começou, gente, os dois ficaram segurando ali, mas a moça viu que os dois não iam dar conta não Ela falou, vou tirar a roupa, vou tirar a roupa O rapaziada falou, tira, tira, tira Meu Deus do céu, meu amigo e minha amiga, olha aqui Meu Deus É isso aí pessoal, Rádio Montequemel Aguardo você nos próximos vídeos Se inscreve no canal, um abraço e até a próxima